Oh... Não, 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 não... E aí? Olha, está um gajo ali! A subir, a subir! Um! Um! Pinga, mano! Pinga! Ali, ali, ali no balão! Ali, ali, vem em cima! Ok, está aqui perto de mim! E aí . 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